Música Turbonete, a melhor internet de Olímpia e região Tempestade, aqui você encontra tudo Tempestade de areia, de cinza Fogo Meu Deus do céu Corre, a cinza corre no chão Olha Meu Deus do céu Chegar o asco vai ficar difícil de respirar aqui mesmo Tem que sair disso aqui logo Meu Jesus Cristo Vou acender a luz aqui Meu Deus do céu Entrando aqui dentro já Tempestade de areia Uia Rapaz Não dá pra ver o sol Olha lá Toda hora tá tarde Olha lá Solta vermelho Solta Essa lua Olha o olho aí, cheio de terra Olha lá Ainda Airen 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 Nossa, velho Senão você não vai conseguir Ir embora na rodovia lá Aqui tem terra, não Coelho É, mas Jesus Cristo Ontem foi interditado Ontem foi interditado Mas rodovina Ontem foi interditado Mas rodovina Ah, também? Fumaceiro de noite Meu Deus do céu Olha o perigo Fogo, olha Desperto com uma árvore É Olha a casa do seu milto Não, não Ui Não tava nem pra ver a casa não Olha a casa do seu milto Meu Deus do céu Janela aberta ali ainda Vai ficar É o perigo de tampar radiador Olha aqui Olha o rodamuinho Rodamuinho de fogo Uia Uia aqui A árvore Cai essa árvore Meu Deus do céu Vixe Maria Olha o perigo Não dá pra ver nada Jesus Cristo Ave Maria Senhor Esteja conosco Rapaz do céu Senhor Rapaz do céu Ó O caminhão parou E agora? Não dá pra andar, mano Olha lá E agora? Não dá pra enxergar? Não Não dá pra enxergar Fudeu Agora fudeu Agora fudeu Olha o lino da maná Hum? O cara foi arriscado O cara foi arriscado O cara foi arriscado Não Não vai nada Não dá pra ver Olha lá Dando sinal O caminhão O cara ali de baixo Ali, né? Não é para aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora lá É perigo tampar o radiador Tupi É, moçada Meu Deus do céu Não é brincadeira não Ô, mano Mas é fumaça, velho Vai asfixiar aqui, velho Mas tem que ir embora daqui É fumaça Não vai ter que ir embora daqui, velho É sério Não, vamos embora Vamos vazar daqui Não vamos ficar aqui, não Nossa Não dá pra enxergar nada lá, ó Isso daqui Dá pra sair pra outro lugar? Aqui sai pra usina Usina com exalta lá e E aqui não passa Rapaz, ainda vai morrer asfixiado aqui, mano Tá doido Perigo, velho Nossa, velho O carro foi embora pra Olimpia, ó Nossa, mano Nossa, meu Deus do céu Tem saída da terra, ó Tem saída dessa parte De jeito que sai, mano Não, mas não sai, mas não sai Tem a rodovia ali, mas não sai Não, lá As árvias Ali na frente é a usina Mas ali é tudo terra limpa De lá que queimou Pra cá não sai na rodovia Pra cá é terra limpa Não, é longe Aí tá longe de terra pra sair lá Na usina cruz alta Não dá pra chegar em Olímpia Não vai passar Não? Não Deve ter que ficar lá no rio, então Ah, deveria pegar mais rabo lá Meu Deus do céu Rapaz, que que é isso? Nunca vi isso na minha vida, não? É um ouro cheio de terra Caminhão parado ali, gente, ó Meu Deus Não tem condição de respirar Muita fumaça Muita fumaça com terra junta Tempestade de vento com fumaça, velho Bem-vindo um caminhão lá, ó Vai lá Pra lá sem chance, viu? Pra lá sem chance de ir embora Pra acabar o parol Não é vai lá Tem que sair desse trecho de queimada logo, velho Ele pega a rodovia lá É da matinha ali, ó Olha lá Esse trecho de queimada aí, ó Meu Deus Tem que ir pra trás, ó Campado Ah, vai Só os caminhões lá jogando água lá em cima, tá vendo? É Olha lá Aquele pedaço aí no fogo Olha, já queimou um pouco Meu Deus Velho, ele tá queimando Oi, que queimada Nossa, tá queimando Oi, tô com fogarela ali, velho Pegando fogo ali É lá na casa, velho Os caras abandonaram as casas Ixi, queimando tudo ali, ó Nossa Só porque nem falou Aquela hora que não tinha queimado aqui, ó O fogo subiu Olha lá Foco de incêndio lá Mano, olha pra frente ali Tô vendo Queimando lá, ó E agora, mano? Será que lhe convém nós rir ou bortar, hein? É poeira ou é fumaça? Não sei Mas tá com fumaça Mas pode circular um pouco Olha lá, os carros Parou ali, mano, ó Olha lá Pode circular um pouco pra frente Hã? Pode circular um pouco pra frente Para aí, cabelo Olha lá o fogo lá Para aí, ó Aquele fogo tá indo pra onde? Será que ainda vai passar lá ou não? Acho que não Não, tá longe aí, não O Thaír tá pra frente O Thaír Olha lá Olha lá Olha lá a roda moinha, velho Queimando, cara Se dá pra passar lá O carro que tem lá Chegou na rodovia lá Vai ter que esperar Bora, bora O cara vai dar a linha ali, ó O fogo vence Rapaz do céu, velho Coisa fria, mano Meu Deus do céu Cercado, hein? Olha o boné Cercado na rodovia Vence que passaram lá Ó Tão cercado na rodovia Aqui, ó Tão cercado na rodovia Que não deu pra passar lá O fogo lá Já tava cruzando a estrada lá E tá vindo mais, ó Ó Tá vindo mais Meu Deus do céu Não conseguimos passar lá Aquele fogo lá Chega na rodovia Lá, ó Não conseguimos passar lá E agora Tá vindo outro ali Meu Deus do céu O que que é isso? Bora, bora Meu Deus do céu Olha lá os porcos Os porcos no meio Os porcos no meio da cana Vindo lá, ó Já queimou, né? Ó, levantou mesmo Olha o clarão ali, ó Bora, bora O que que é aquilo? Meu Deus do céu Ó Mas agora que não vai ficar cercado mesmo Tinha a gana Que onde queimou lá Tinha que ter passado lá Mas tá pertinho, Suinano Tá? Ah Não, já tava perto de Altair, Suinano Mas passou já Olha lá Não passa na fumaça lá Meu Deus do céu Só o vento que caiu tanto que queimou Não passa na fumaça lá É, galera Tamo aqui, ó Preso Pronto de foco lá Tivemos que voltar Tamo preso aqui em Suinana Todo mundo parado aqui em Suinana, ó Todo mundo parado aqui em Suinana Foco de incêndio na rodovia lá Tivemos que voltar na rodovia lá E o duro que tá vindo um outro incêndio aqui Agora pro rumo da cidade E o vento tá forte Vai chegar forte aqui Vai chegar forte aqui, hein Meu Deus É, galera É isso aí, ó Aqui em Suinana Tamo aqui em Suinana Montes de carro Muito carro Pessoal voltando pra trás Não dá passagem E o fogo tá chegando na cidade Ali, ó o clarão, ó O fogo tá chegando na cidade ali, véi Não preocupar, não Tem que voltar pra trás Não vamos conseguir ir, não Uns cinquenta carros ali pra frente Todo mundo parado aqui, ó Mais carro vindo lá, ó Não vai passar, não Só Jesus que eu tenho misericórdia, hein Olha É isso aí, amassada Aí, ó Sete e meia da noite Tamo aqui ainda Suinana Tamo preso Tamo preso aqui Dá uma olhada lá Pro lado de Guaraci Querendo ir embora Incêndio em massa mesmo Da região ali de Guaraci, ó Pra cá chega Pra aquele lado lá É Olimpia Pra cá São José do Rio Preto Já queimou E tá vindo pra cá O vento não para Tamo preso aqui Não conseguimos ir embora Só Deus sabe Que hora que a gente vai conseguir ir embora, hein Molecado aqui de Suinana Acompanha o canal Quem acompanha o canal? Você também? Eu Como você chama? Ébile Ébile, velho Parabéns Show de bola Você que não acompanha Agora você vai acompanhar, viu Opa, claro Inscreve lá Você tem canal também de jogo? Fala aqui, ó Silveira07 Como chama? Como chama? Silveira07 Silveira07? É jogo? É Aê Ué, vai tá lá pra ver, velho Vou jogar com você Eu sou bom, hein Sou bom no jogo, velho Coisa abuna Vai se divertir lá, então Ah, então vai E galera Eu sou o que acompanha ele no canal Como você chama? Wesley Wesley aqui de Suinana Aê, galera Como você chama? Rafael Rafael Aí, então Uma turminha bacana aqui a molecada, velho Estou preocupado aqui com medo aqui A molecada se divertindo com o perigo Meu Deus A coisa tá feia, gente O negócio é sério Não passa ninguém Ai, ô Meu Deus do céu Agora vamos rebater fogo com fogo, hein Ó Ó Pessoal da brigada de fogo da usina Vai colocar fogo de encontro Porque o vento tá vindo pra cá Então vamos rebater fogo com fogo Ó Vai lá O fogo tá vindo Agora vamos aproveitar que virou o vento Vamos meter fogo de encontro Que o canavial tá muito perto da cidade aqui Tá perigoso aqui perto da vilinha Então vamos meter fogo Aproveitar que o vento virou E vai meter fogo de encontro pra lá Pra rebater o fogo Pra não chegar tão perto da cidade Tá de roda o vento O vento tá de roda, mano Tá rodeando Eu acho que ele ficou com fogo aqui Hã? A gente fazia o quarto da vento lá Olha Meu Deus do céu Ó Foi uma verdadeira catástrofe Milhares de hectares queimados Fazendas, gados, animais silvestres E lamentavelmente nossas florestas A quantidade de árvores queimadas da nossa região Foi devastadora Isso vai fazer muita falta Na produção de oxigênio da nossa região E um buraco na camada dos olhos Tei family, tático de animais silvestres E entrava no meio Crédito de animais sletar E aqui Feite Beiro Meja vida De You Fo Need Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto